Ô Aí sim, hein? Dá pra alimentar a família toda Olha lá, mãe, olha lá, olha lá Esse é pesado É verdade, né? É o peixe, Lelê, é o peixe Cuidado, tem os ovos Olha o peixe, elevador Olha os peixinhos Vai ter onde pescar por aqui Olha o peixe Olha o peixe Ai, pode ser o peixe Ai, pode ser o peixe Olha o peixe Olha o peixe